Estamos morando em Viamão há quase dois meses. Então, estou percebendo que a que menos conhece Viamão provavelmente sou eu. Olá, pessoal. Então, já começou a gravação no Face, então o Serginho pode iniciar. Então, sejam todos bem-vindos. Minha saudação carinhosa aqui aos meus colegas dos painéis virtuais, professor Cláudio Fiorese do Instituto Federal, coordenador do Eco Viamão, nosso querido Ricardo Pellegrini, do SEB Caminho do Meio, coordenador do projeto Tupan Baé. Nós começamos as lives, esses painéis virtuais chamados Viamão e Meio Ambiente, foi no ano passado, ocasião especial que foi a Semana do Meio Ambiente. E aí virou um programa que nós realizamos muitas edições, mais de 20 edições, durante o ano passado. E nós gostamos tanto de tratar desses temas e da pluralidade de temas e de práticas e de ações que existem no nosso município e que envolve também diálogos com outros lugares, porque os diálogos sobre o meio ambiente, eles têm sempre uma forte conexão, não só local, mas regional e planetária, vamos dizer assim. Então, está sendo muito legal. Esse ano nós começamos com um pouco de história de Viamão, através de uma pesquisa realizada pelo Vitor Ortiz e apoiada por outras pessoas, mas foi uma pesquisa sobre os primórdios de Viamão. Então, foi uma base bem legal que a gente discutiu mais de dois séculos aí da nossa história. Depois, nós falamos dos butiazais, dessa maravilha que são a cultura e as coisas saborosas que podem derivar do cultivo dos butiazais, dos butiazais. Viamão faz parte desse grande bioma onde existem essas plantas nativas, essa fruta nativa. Na semana passada, nós fizemos um painel sobre a luta, a experiência e a história da Agapã, que completa, nesse ano, 50 anos, meio século dessa importante entidade de luta e de defesa do meio ambiente. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, que é o projeto de tratamento do esgoto de Viamão. É um projeto que já vem há mais tempo e que é muito importante, porque nós, quando a gente olha os arroios da nossa cidade, aqui os arroios que cortam nossa cidade, como, por exemplo, na São Lucas, na Sicília, o arroio Feijó, ali está a estampada, né? O que é, como nós temos lidado com esgoto e com lixo na nossa cidade. Precisamos avançar muito, muito, muito nisso. Nós matamos os nossos arroios, os nossos riachos. Então, não temos uma boa relação e vamos tratar disso. Para isso, nós estamos aqui com pessoas especializadas no tema, com muita alegria. Trazemos aqui o superintendente da Regional Metropolitano da Corsã, que, para nossa alegria, é morador aqui da cidade de Viamão, o André Borges, que, além disso, é funcionário de carreira da Corsã e de formação na engenharia, está conosco aqui. E esse convite surgiu, inclusive, durante uma reunião que nós fizemos com a Alta Associação do Lago Tarumã, que o André esteve explicando esse projeto para nós, que é uma luta que a gente tem aqui de preservação do lago, de recuperação do lago, que hoje ele está praticamente morto, do ponto de vista ambiental. Então, vamos fazer uma noite aqui para tratar desse tema tão importante, que é o tema do saneamento, do tratamento de esgoto da nossa cidade. Sejam todos bem-vindos. convido agora o Fiorese, o Pelegrini, o Fiorese, para dar sequência e continuar o nosso painel. Obrigado, Serginho. Um grande abraço a ti, ao Pelê. Estamos aí compartilhando mais uma quinta-feira dos nossos painéis virtuais, Viamão e o seu meio ambiente, o seu rico e problemático meio ambiente. E isso é geral, não é uma característica só de Viamão, mas nós acreditamos muito que o desenvolvimento de Viamão passa pela valorização do seu ativo ambiental, do seu ativo socioambiental, na verdade. Essa é a nossa missão também, enquanto Instituto Federal. Eu aqui represento o nosso campus de Viamão, um jovem campus de cinco anos. Infelizmente, estamos afastados dos contatos presenciais em função da pandemia. Loucos de saudades de todos, dos nossos alunos, dos nossos colegas, dos nossos parceiros, enfim, das nossas junções, como se diz. E uma boa noite muito especial, então, ao André Borges, da Corsã, que é morador de Viamão também, ficamos sabendo agora. Seja muito bem-vindo, André, para tratar desse assunto tão importante, tão necessário, tão caro, digamos assim, para a comunidade de Viamão, que é um município grande, um município expressivo com 260 mil habitantes. e justamente essa questão de adequado tratamento dos dejetos, dos resíduos, no caso do esgoto, é muito importante para não comprometer ainda mais os nossos recursos naturais. E também está conosco aqui a minha colega, vou chamar assim, porque ela foi professora substituta do nosso campus até poucas semanas atrás. Infelizmente, não podemos nos despedir, assim, pessoalmente, né? Mas temos uma relação de muito carinho, de muita amizade com a professora Beatriz Pedrotti Fabião, né? Então, corrigindo agora, né? No card que está aqui atrás de mim, né? Está só Beatriz Pedrotti. Me desculpe aí, Beatriz, foi falha minha, né? E a Beatriz, ela é uma cria, digamos assim, dos institutos federais, né? No caso do Instituto Federal Sul Rio Grandense, que é um dos três institutos que tem no Rio Grande do Sul. O nosso é o IFRS, Instituto Federal Rio Grande do Sul. Tem o Instituto Federal Farroupilha, cuja reitoria fica em Santa Maria e pega aquela região mais da fronteira oeste e também região missioneira. E tem o IFRSUL, Instituto Federal Sul Rio Grandense, cuja reitoria fica em Pelotas, né, Beatriz? E que pega a Zona Sul, Campanha, e vem vindo para essa região, Centro-Sul, inclusive aqui na região metropolitana também. Então, a Beatriz se formou lá, no IFRSUL Campos de Pelotas, se formou em tecnologia de gestão ambiental, que é um dos nossos cursos aqui em Viamão, né? Nós temos esse curso há dois anos, né, Bia? Há dois anos nós temos três, indo por terceiro ano, formando a primeira turma, né? Inclusive, estão conosco aqui na sala alguns alunos nossos da gestão ambiental. O Carlos é um formando. A Daiane, também, Daiane? Ou tu tá um pouco... Bom, não sei. Depois tu fala. Tu tá no mesmo ritmo do Carlos ou tu tá com o semestre anterior? Bom, e aí a Bia, né, ela, então, se formou como tecnóloga, depois fez especialização em química ambiental, também no IFRSUL, né, Bia? Também. Tudo no IFRSUL. Tudo no IFRSUL. Fez também o mestrado profissionalizante, né, em engenharia e ciências ambientais, que já está concluído. Só falta aí a parte de diplomação, né, mas é uma questão aí de pouco tempo aí, logo após a publicação do teu artigo, né? E foi professora substituta no IFRSUL Pelotas em 2013 a 2015 e no nosso campus de Viamão do IFRS em 2019 a 2021. E representante da ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, é isso? E ambiental. Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Ótimo. No Comitê da Bacia da Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo, que é uma beleza aquela região toda também, né? Estivemos lá. Bem complexa. Faz dois meses. É complexa. Porque é uma bacia transfronteiriça, né? Então, é bem complexa. Bom, então, bem-vindos, né? Agora vamos passar para o Pelegrini fazer a saudação e também apresentar o formato do nosso programa. Então, fiquem bem à vontade. É uma exposição dialogada, né? E a gente vai tratando desse problema áspero, mas sempre com a expectativa e a esperança de notícias boas, de que haja investimentos nessa área também aqui em Viamão. Pele. Boa noite a todas e a todos. Novamente, uma alegria a gente se encontrar aqui para tratar de assuntos tão importantes ao nosso município de Viamão e ao ecossistema. Basicamente, o Centro Budista aqui e o nosso Instituto têm um olhar muito especial para as questões do saneamento básico. Queria até comentar que as nossas aldeias, como a gente chama, as nossas estruturas de moradia, onde várias pessoas moram, não é um condomínio, é uma aldeia budista, né? E geralmente em áreas rurais. E a gente tem, nos últimos seis anos, trabalhado muito essa questão do tratamento de resíduos. Então, nós temos trabalhado aí, não só aqui em Viamão, como Alco Paraíso, em outros locais. Todas as nossas residências, elas têm que optar por algum tratamento ecológico. Usamos algumas coisas do Ercole em algum momento e hoje a gente tem tratado aqui com sistemas de bacia de evapotranspiração. Então, é um assunto maravilhoso aqui para o nosso centro e para o nosso Instituto, né? A gente que vem tentando cuidar um pouco disso que vai para os nossos lençóis freáticos, né? E citar também, já que o Sérgio falou um pouco dos arroios, né? Nós somos... A nossa área aqui de Viamão, ela termina e uma parte é cruzada pelo Arroio Fejó. O Arroio Fejó que inicia ali nos Maristas, né? E no Castelinho, essa comunidade que tem, né? O Jardim Castelo que tem aqui do lado, atrás dos Maristas, né? E a gente tem olhado muito para essa questão do próprio Arroio Fejó. O meu mestre, Lama Pato Maçã, tem que dizer que nós vamos estar nos relacionando bem com todo o entorno do dia que essa água que passa nesse arroio, ela estiver limpa, né? Que a gente conseguir transitar, né? E cuidar do nosso arroio de uma forma sustentável, né? Então, é uma alegria receber o André e a Beatriz. O formato desse nosso encontro hoje vai ser uma fala do primeiro do André, né? Colocando essa questão desse projeto tão importante. e depois uma contextualização da Beatriz. E depois nós abrimos, né? A ideia é sempre uma fala de 10 a 15 minutos de cada um. Depois podem os dois interagir. E depois nós vamos aí para as pessoas que podem fazer perguntas e interagir. Nós temos também para sempre contextualizar aqui. Esse nosso live está sendo transmitida, né? E compartilhada ao mesmo tempo com o Facebook do Centro Budista, do Facebook do Instituto Caminho do Meio, do Facebook do Eco Viamão. Então, sempre vão vir muitas perguntas e questionamentos desse pessoal que acaba entrando por lá, porque também a gente divulga essa live nesses ambientes todos virtuais. Então, é um prazer receber vocês. e vamos passar para quem entende do assunto, né? E depois a gente vai interagir com vocês. Pelé, se me permite, eu acho que o André vai fazer isso, mas só um lembrete, né? Talvez, André, antes de entrar diretamente no projeto, se você puder gastar uns dois minutinhos aí, três, sei lá, o tempo que tu achar necessário para apresentar a situação atual da questão sanitária de Viamão, né? Alguns números, algumas coisas assim, eu acho que é bem importante para todo mundo ter uma ideia, né? Da nossa situação frente a outros municípios ou, enfim, o que tu achar melhor, André, se tu me permite. Tá ok. Primeiro, boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite. O Serginho me convidou na última, como ele mesmo disse, na última reunião que a gente participou lá da Associação do Lago Tarumã, né? Eu sou engenheiro na Corsã, sou engenheiro civil de carreira e atualmente, desde 2015, eu sou superintendente regional da região metropolitana. Nos primeiros anos ali, a região metropolitana, a Surmete, ela abrangia 21 municípios. Ela ia Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba e Eldorado, aí ela ia pela Costa Doce até Tapes, até Serro Grande, na verdade, ia pela zona do Carvão até Minas do Leão, pegava aquela zona de Charqueada, São Jerônimo e General Câmara, atravessava o rio e pegava triunfo. Então, essa era a nossa região. Há dois anos atrás, a Corsã iniciou mais fortemente o processo da PPP, da Parceria Público-Privada, dos esgotos da região metropolitana. Essa PPP englobou nove cidades, que são Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Viamão, Guaíba e Eldorado do Sul, Canoas e Tei e Sapucaia. Canoas e Tei e Sapucaia não faziam parte da minha superintendência, elas faziam parte da superintendência do Sinus. O que a Corsã fez? A Corsã redefiniu as regionais de forma que a regional metropolitana ficasse só com as nove cidades que fazem parte da PVP do esgoto. Então, a nova Surmet, desde o início do ano passado, ela passou a ser essas nove cidades da PVP. E as outras cidades pequenas que eram da Sursim ficaram na Sursim e as pequenas que eram da Sursim da Surmet, Sursim é Sinus, superintendência regional do Sinus e a Met é metropolitana. Então, todas as grandes que eram da Sursim passaram para a Surmet e as pequenas que eram da Surmet passaram para a Sursim. Então, a Sursim ficou uma grande superintendência em termos de número de cidades e a Surmet ficou uma grande superintendência em termos de economias, número de economias. Então, assim, o Rio Grande do Sul hoje tem em torno de mais ou menos 15% de esgoto coletado e tratado e a região metropolitana hoje tem em torno de 40%. A PPP, o objetivo da PPP é, num horizonte de 11 anos, universalizar o esgoto na região metropolitana, nessas nove cidades. Universalizar é chegar aos 87,6% de coleta e tratamento nessas nove cidades da região metropolitana, num horizonte de 11 anos. para isso foi feita uma licitação e a ganhadora foi uma empresa do grupo Aegeia, que formou uma SPM, Sociedade de Propósito Específico, chamada Ambiental Metro Sul, que assinou o contrato em março do ano passado, apresentou os planos de operação durante o ano passado e em setembro do ano passado iria começar antes, iria começar em junho, mas em razão da pandemia em setembro do ano passado nós começamos a operação assistida, a operação propriamente dita. O que consiste a operação assistida do esgoto? A Metro Sul e a Corsã operam de forma conjunta. Nos três primeiros meses, setembro, outubro e novembro, a Corsã operava o esgoto como sempre fez e a Metro Sul assistia a operação. Então, com o intuito de aprendizado. Chegou novembro, terminou dezembro, primeiro de dezembro iniciou a operação assistida onde a Metro Sul operava o esgoto e nós assistíamos. Nós dávamos o auxílio, damos o auxílio porque nós ainda estamos nesse período que vai ser de seis meses, foi de primeiro de dezembro a 30 de maio e em primeiro de junho a Metro Sul passa a operar o esgoto sozinha, sem a presença da Corsã. Então, esses seis meses que terminarão no final de maio, a Metro Sul ainda opera conosco e, a partir dali, então, a Metro Sul passa a operar os esgotos dessas nove cidades de forma sozinha. O que que vai trazer isso daí? O principal objetivo é a despoluição dos Sinos e do Gravataí. São os principais rios que estão entre os dez mais poluídos do Brasil. O principal objetivo é a despoluição desses dois rios, os Sinos e o Gravataí. A coleta, claro que não adianta eu coletar e tratar o esgoto dessas nove cidades, se eu não coletar de Novo Hamburgo, de São Leopoldo, das cidades a montante. Então, assim, a gente tem que... É um trabalho conjunto, mas a Corsã está fazendo a sua parte nas cidades em que são atendidas pela Corsã. Essas cidades vão despoluir num universo aí de... Num horizonte de onze anos, vai estar completamente universalizado o esgoto nessas cidades. Aí, vamos falar especificamente sobre Viamão. As obras aqui de Viamão, elas começaram através do PAC em 2008 e 2009, né? Foi... O governo federal deu um valor muito grande para obras de esgoto. Aí, nós começamos aquelas obras em 2008, 2009, 10, 11, né? Mas como não se tinha obras de esgoto desde lá atrás, né? Dos financiamentos há tipo 20 anos atrás, não se tinha a quantidade de projetos e a qualidade nos projetos suficiente para a verba, para a quantidade de dinheiro que o governo federal disponibilizou para as empresas estaduais, municipais para fazerem as redes de esgoto. Então, assim, todo mundo foi meio que pego de surpresa e não tinha aquele acervo de projetos suficientes para a quantidade de dinheiro que tinha. se encaminhou para a Caixa Federal e para o Ministério das Cidades os projetos que tinha, que aqui a Corsetinha, foi dada uma verba para Canoas, Esteio, Sapucaia, Alvorada e Viamão. Essas cinco cidades foram beneficiadas com as obras do PAC. Em Viamão e Alvorada, nós temos um sistema integrado, onde a estação de tratamento é em Alvorada, tem capacidade hoje para tratar aproximadamente 250 litros por segundo, o que é suficiente para o número de economias que nós temos em Viamão e Alvorada. Ela pode ser duplicada, ela pode chegar até 600, mais do que dupleta, ela pode chegar a 600 litros por segundo a capacidade dessa estação e o sistema integrado. Então, para você se localizar, mais ou menos, a estação é lá no DIC, perto do do Rio Gravataí e ela é composta por dois interceptores, um vem, o AF, que é o Arroio Fejó, um vem ao longo do Arroio Fejó e um vem ao longo do Arroio Águas Belas. Então, os dois interceptores vêm e se unem em Alvorada na estação de tratamento lá da Vila Americana, lá no fundo da Vila Americana. Então, essa estação já está pronta, o interceptor do Arroio Fejó está funcionando, está operando, ou seja, então, Vila Augusta, Santa Cecília, Santa Isabel, aquela parte de Viamão lá, ela está já sendo coletada e tratado o seu esgoto. A parte do lado do centro aqui, que é o interceptor do Águas Belas, existe uma pendência de uma obra, de uma estação elevatória, lá em Alvorada, que foi licitada, foi ganha, foi assinado o contrato, a empresa começou e abandonou a obra. Chamamos a segunda empresa, a empresa por questão de reenquadramento de preços, readequação de preços, que subiram muito a alegação deles de não pegar a obra, é que os preços aumentaram muito durante a pandemia e os preços de contrato da empresa ganhadora, que seriam os preços que eles teriam que honrar, a segunda colocada se aceitasse pegar a obra, estavam muito defasados e eles também não quiseram pegar a obra. Então, o que a gente está fazendo agora? Ou, se, agora a Corset está fazendo um realinhamento de preço, de orçamento, que deve ficar pronto agora até o final deste mês, e a relicitação. Paralelo a isso, a gente está em negociação com a Ambiental Metrosul, que é a empresa do Grupo Aegeia que está operando a PPP, para que se faça um convênio com eles, o que seria mais rápido, e eles terminem essa obra, eles executem essa obra. Existem essas duas possibilidades, não está definido ainda, mas existem essas duas possibilidades. Enfim, eu fico à disposição de vocês para particularidades do sistema, como é que vai funcionar. o importante é que o horizonte de 11 anos é muito real. Em 11 anos, a gente quer estar com as nove cidades da região metropolitana, com quase, vamos arredondar para 90, é 87,6% do esgoto coletado e tratado. Então, André, só uma, antes de passar para a Bia, umas perguntinhas, umas dúvidas. Atualmente, qual é a porcentagem do esgoto de Viamão que é tratada hoje? Tá, assim, não vou falar de Viamão, porque eu falo do sistema Alvorada e Viamão. Hoje, nós estamos por volta de 15% em Viamão, Viamão e Alvorada. 15%. Antes das obras do PAC giravam em torno de 3%. Então, com essas obras que já estão funcionando hoje, nós já chegamos a 15%. Com esse interceptor, nós vamos botar mais ou menos, nós vamos chegar a 30, 35%. E aí, com as outras obras de expansão que aí ficarão a cargo da Metrosul, dentro desses 11 anos, a gente chega aos 90%, aos 87,6%. E a estação de tratamento ou a principal, não sei se vai ter mais que uma, pelo que eu entendi, fica lá embaixo, lá perto do canal do Gravataí, próximo da Freeway, à direita. Isso. À direita da RS-118, assim? Assim, tu pega, não sei se tu conhece o seu Alvorada. Sim. É no fundo da Vila Americana, na última rua, na Estocolmo, entra em direção ao Rio Gravataí, no final de tudo, quase lá no DIC, é a estação de tratamento. Certo. E a meta, então, é chegar, só para consolidar as informações, e daqui a 10 anos, 11 anos, é chegar a pelo menos 90% dos esgotos tratados. Isso. Isso vai significar um investimento de quanto? Para sair de 3% e chegar a 90%, André? Já foram investidos, com as obras do PAC, cerca de 300 milhões nesse sistema. Se a gente contar obras de... obras civis, obras... A gente chega tranquilo hoje a 350 milhões, aproximadamente. Mas ainda precisam muitas obras de expansão. mas essas obras aí ficarão a cargo da parceira privada da Metro Sul, da Ambiental Metro Sul. E mais uma última perguntinha aqui, só para esclarecer, André, Serginho. E a área rural, como é que ficaria a área rural, os distritos importantes como Águas Claras, Itapuã, principalmente esses dois, André? Sim. Assim, no contrato de programa que foi assinado em 2015 e que foi aditivado agora em razão da PPP, tanto a água quanto o esgoto de Águas Claras e Capão da Porteira estão incluídos neste novo contrato. Então, assim, as metas... Em Águas Claras, muita gente não quer a água, o que é um erro. Eu estou te dando uma opinião pessoal agora. Porque em Águas Claras tem água, tem água contaminada. as pessoas dizem que a minha água é limpa. Não é. Hoje não é mais. Hoje, se a gente fizer análise nas águas, em Águas Claras, dos poços que existem, a não ser aqueles poços mais profundos, os poços que tem hoje estão contaminados com polifórios secais. Porque todo o esgoto de Águas Claras hoje é fossa-filtro-sumidouro. E ali, como é uma área extremamente arenosa, o esgoto ele vai infiltrar no solo e vai se espalhar. Então, é uma ilusão dizer que a minha água é pura. Ótima colocação. Inclusive, essa tua colocação, André, serve de gancho, acho, e me desculpe, Serginho, se eu fui meio impertinente fazer. Eu acho que essas perguntas foram importantes para fazer um gancho para a fala da Bia, da Beatriz, essa relação que tem o manejo dos recursos hídricos com a questão do esgotamento sanitário. Então, se me permite, Serginho, eu passo para ti. Passo para ti. Passamos para a Beatriz fazer as considerações dela agora e depois a gente volta para o bate-papo. Beatriz, fica inteiramente à vontade. Pode ser realmente um ótimo gancho. Primeiro, eu queria reforçar essa importância de tratar o tema esgoto, porque o que a gente percebe na população em geral existe uma preocupação bastante intensa com relação à qualidade da água, a receber água tratada, mas essa relação qualidade de água e esgoto não tratado, isso não é muito perceptível na população em geral. As pessoas, de certa forma, não percebem essa relação e a fala do André é bem nesse sentido. Isso na área rural a gente percebe muito. As pessoas têm o hábito de confiar na água de poço e a gente ouve muito, vê muito, às vezes, uma justificativa de eu pego a água e a água está translúcida, meu copo está limpo. Mas isso não é uma realidade. Eu conheço, embora eu conheça pouco via mão, o meu cunhado tem um sítio em Águas Claras e eu, pelo menos a parte onde ele tem o sítio eu conheço, então, a densidade demográfica em Águas Claras, até porque os sítios nessa região para mim são terrenos grandes, eles são pequenos, então, você tem uma situação de contaminação do subsolo próxima da região urbanizada, porque são populações próximas, terrenos pequenos, com essa infiltração que o André comentou. Quando a gente pensa que esse sistema fossa-filtro-sumidouro bem operado, ele trata em torno de 80%, quando eu digo bem operado, assim, a manutenção correta, a limpeza periódica, ele não trata 100% desse material, desses coliformes, isso realmente infiltra no solo, isso vai contaminar o subsolo, vai contaminar as fontes de abastecimento dessas populações e mais, o saneamento nas áreas rurais, ele tem um outro fator importante que é a preservação das nascentes, das formadoras de rios. Quando a gente pensa em contaminação de uma bacia hidrográfica, seja por esgoto, seja por efletes industriais, quanto mais no tronco central, vamos imaginar uma árvore e seus galhos, quanto mais no tronco central ou mais no início dessa bacia for essa contaminação, mais vai impactar uma área enorme da bacia. Se essa contaminação for mais na ponta do galho, for mais no final da bacia, a contaminação é menor. E quando a gente pensa que a maior parte das nascentes que formam os nossos rios, de onde se capta água para abastecimento, estão na zona rural, o tratamento de esgoto na zona rural é bastante preocupante, sim. Por outro lado, na área urbana, a gente sabe que ele é necessário, ele é muito necessário porque a contaminação por esgoto doméstico se soma a outras contaminações, a própria chuva, carreando contaminantes do trânsito, de diversas atividades para o subsolo, isso leva também a uma potencial contaminação mais grave até que não é basicamente por matéria orgânica. Outra coisa que preocupa com relação ao tratamento de esgotos, não vou nem insistir na tecla aqui, o professor André já foi bastante claro, o Fiorelli também falou no início, nós estamos muito atrasados em termos de saneamento, mas nós, além de estarmos atrasados em termos de saneamento, principalmente na área de esgotos, nós temos que perceber que o nosso esgoto doméstico, ele vem mudando ao longo das décadas. Vou fazer uma comparação bem simples que todo mundo vai associar com isso, as características desse esgoto se complexaram. Há 40 anos atrás, quando a gente lavava o cabelo, usava-se o shampoo e o creme rince, lembro do creme rince. Hoje, quantos produtos se usa para tratar o cabelo? A lavagem de roupas antigamente, sabão e pó, o amaciante não é tão antigo, mas agora nós temos vários tiras manchas, então, onde é que eu quero chegar? Além de estarmos atrasados em termos de tratamento de volume, esse esgoto vem se complexando e dependendo das características desse esgoto, um tratamento mais básico, mais convencional, às vezes, ele não consegue dar conta. Gostaria de acrescentar só mais um ponto também que tem a ver com o esgoto, não é o esgoto doméstico, mas está, muitas vezes, incidido próximo das áreas urbanas, que são os aterros sanitários. O chorume gerado pelos aterros sanitários é altamente contaminante, ele é bem mais contaminante que o esgoto, embora exista uma obrigatoriedade do tratamento desse chorume a partir da política nacional de resíduos sólidos e sua regulamentação, os sistemas mais utilizados são tratamentos biológicos para esse chorume. E os tratamentos biológicos, como o nome diz, removem matéria orgânica e contaminantes biodegradáveis. E o chorume tem muita coisa que não é biodegradável, que o tratamento biológico não vai fazer nem cosquinha, a gente pode citar metais pesados, a gente pode citar compostos recalcitrantes, compostos de cadeias muito grandes, ácidos fúlgicos e úmicos, que são contaminantes que vão parar também nas águas, que vão se percolar no solo e tem uma complexidade bastante grande. Gostaria de dar os parabéns a essa parceria, eu conheci ela agora, à tarde, lendo, para me preparar para aula, porque eu não conheço realmente ver a mão, e eu acho assim, sem a parceria com a iniciativa privada é difícil se tratar esgoto, porque é caro. Tratar esgoto é mais caro que tratar água, a rede de captação de esgoto é mais cara que a água e ela tem um, além dela não ser tão, além dela não ser, a população já não perceber isso tanto necessário quanto a água, a população se sente incomodada pelas obras. Então, é difícil tratar esgoto, porque vai alterar o trânsito, vai esburacar a pausada, vai criar vários problemas que muitas vezes as pessoas se pegam mais nesse inconveniente do que nos benefícios que vão ser gerados. E um último ponto, eu falo muito, vou parar de falar, que eu não sei quanto eu fiz, mas um último ponto que eu gostaria de salientar é assim, que é algo que a gente percebeu, eu sou natural de pelotas, acho que o professor André chegou depois, é algo que a gente percebeu em pelotas quando veio esse projeto financiado pelo governo federal, 2008, 2011, por aí, que foi quando eles levaram a rede de coleta de esgotos para o bairro onde eu morava, a Praia do Laranjal, que não tinha, e houve uma resistência enorme das pessoas, primeiro um desinteresse e depois uma resistência em fazer a ligação. Então, esse é outro ponto que a gente precisa pensar também. Muitas vezes o esgoto está passando na frente da sua quadra e as pessoas não fazem a ligação. E aí a gente percebeu o quê? Dois fatores. Isso eu percebi, experiência própria, conversando com vizinhos. Muitos não dão bola, não acham importante, mas muitas pessoas têm a dificuldade do gasto, do custo. Vou dar um exemplo bem típico, desculpa falar de pelotas porque é a região que eu conheço, mas vamos pensar, para quem conhece, região bem central de pelotas, casas muito antigas, todas geminadas e, pela época de construção, o banheiro é a última peça da casa. Ele está lá no fundo, é o último imóvel. Então, a resistência desses moradores em quebrar todo o piso da sua casa, porque elas são geminadas, você não tem uma... Até trazer essa ligação para frente, isso é uma dificuldade enorme. Então, eu gostaria que o professor André se pudesse comentar um pouco porque isso necessita campanhas. Óbvio que isso necessita muitas vezes um prazo prevendo multa para quem não fizer a ligação, mas precisa ser levado em conta também que muitas pessoas às vezes realmente não têm os custos para trazer a sua ligação interna até a frente, porque isso corre pelo proprietário. E uma outra coisa que eu gostaria, outro ponto, já vou encerrar, é com relação a esse projeto que aconteceu, que começou em Viamão também nesse período, que também lá houve uma dúvida. O nome do projeto lá, que estava nas placas, era Construção das Redes Coletoras de Fossas. E o que a gente percebeu nas casas, nas residências que contrataram serviços de pedreiros para fazer essa ligação? O pessoal estava desligando as fossas, desativando. Eles estavam ligando a saída de esgoto diretamente na rede coletora. E aí se criou uma tremenda dúvida, porque quando o projeto fala em rede coletora de fossas, pressupõe que essa coleta é pós-fossa. Qual é a importância disso? Se eu tenho um esgoto que chega na estação de tratamento, na ETA, pós-fossa, ele já vem pré-tratado. Parte dessa carga orgânica já foi removida nas fossas. Se eu desligo a fossa, a carga está chegando inteira. Então, qual foi a dúvida que aconteceu? A estação lá, no caso, foi dimensionada para tratar um esgoto pré-tratado pelo nome do projeto ou se desativava as fossas e se chega com uma carga maior? Porque as estações de tratamento são dimensionadas em cima da carga a ser tratada e em cima da população também. Então, houve essa dúvida lá. Excelente essa pergunta. Excelente essa tua pergunta. Essa dúvida é uma dúvida que muita gente tem. As estações da Corsan são projetadas, elas são de estações de lodo ativados. Então, o esgoto que eu preciso para a minha estação é o esgoto sem passar pela fossa. Eu preciso do esgoto sem o pré-tratamento, porque a fossa faz um tratamento preliminar. ela não faz nem o tratamento primário, ela faz o tratamento preliminar. Então, eu preciso desse esgoto sem que ele passe na fossa, porque eu preciso da matéria orgânica dela completa para que eu possa, com as bactérias que essa matéria orgânica vai gerar, elas é que vão fazer o tratamento lá na estação de tratamento. Então, assim, essas bactérias vão ser aeradas, elas vão se multiplicar e elas vão comer o esgoto, os bichinhos do esgoto que a gente brinca, essas bactérias vão comer devido à aeração, mas eu preciso desse esgoto puro, in natura. Eu não posso nem ter ele diluído em pluvial, porque se ele vier diluído em pluvial, vai atrapalhar o tratamento que eu preciso lá na estação. Então, essas estações do PAC que a Corsã construiu, Alvorada, em Esteio, em Guaíba, essas novas, eu preciso do esgoto totalmente in natura. Então, a ligação domiciliar, ela não tem que passar pela fossa. Hoje, o cano está indo para a fossa, eu pego simplesmente o cano antes de entrar para a fossa e ligo na caixinha da Corsã. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que abandonar a fossa. Até pode a fossa se transformar em uma caixa de passagem, mas eu não quero mais que ela trate, eu não quero esse esgoto tratado. Eu quero tratar lá na estação e sem esgoto de chuva. Quanto à ligação que tu falou da dificuldade, eu trabalhei, antes de entrar para a Corsã, eu trabalhei durante oito anos numa empresa que fazia exatamente isso para o DMAI, terceirizado para o DMAI. Então, eu trabalhava para uma empresa que tinha o contrato de ligações domiciliares para o DMAI em Porto Alegre. Nós fazíamos todas as ligações domiciliares. O DMAI liga da casa até a caixa de esgoto da calçada e da caixa de esgoto da calçada até a rede. Então, o DMAI faz tudo. Então, a gente trabalhava e exatamente isso que tu falou, casas geminadas que tinham o esgoto lá no fundo da casa, a gente tinha uma dificuldade imensa de fazer a obra porque as pessoas não queriam que fizesse uma obra por dentro da casa. Às vezes, era uma cerâmica que não existia mais era um ladrilho que não existia mais e não tinha para comprar e não tem mesmo. Isso era a realidade. A gente não tinha onde achar esse tipo de piso que tinha nas casas. Aí, o cara dizia ao proprietário, olha, vocês vão ter que fazer a casa toda para mim porque senão não vou deixar abrir. Então, eu vejo três dificuldades para efetuar a ligação de esgoto. Primeiro, o custo. O custo de contratar um pedreiro, de fazer, o segundo, o transtorno que isso causa. E o terceiro, o que tu vai passar a pagar o esgoto. Há dois anos atrás, a Gergis, ela implementou a cobrança por disponibilidade. Então, a rede passou na frente da minha casa, eu ligado ou não, eu tenho que pagar. E se eu não me ligar, eu vou pagar o dobro do que se eu me ligar. então, um dos três motivos cai por aí porque ligando ou não ligando vai pagar e se não ligar vai pagar mais. O transtorno não tem como não acontecer porque é uma obra dentro ou da casa ou do pátio é uma obra que vai gerar transtorno. É escavação, é quebrar, é sujeira, é pó, quando está chovendo é barro, quando tem sol é pó, não tem como fugir disso. É um transtorno inevitável. E o outro é o custo dessa obra. Para os clientes de baixa renda, a Corsan que tem a tarifa social, a Corsan está tendo um programa agora que a Corsan vai fazer essas ligações domiciliares. E as cobranças por disponibilidade, quando a pessoa não liga, não se liga na rede. E aí ele paga por disponibilidade, esse dinheiro ele não vai para Corsan nem para Metro Sul, ele vai para um fundo na Gergis e esse dinheiro desse fundo vai ser usado para ligações domiciliares para pessoas de baixa renda. Então, é uma forma da gente aumentar o número de ligações domiciliares dessas pessoas que não têm condições. Eu tinha pensado também numa possibilidade óbvio que isso precisa de uma forte campanha por parte da Prefeitura, porque facilita o trabalho das obras começando por essa campanha. Eu tinha pensado também na possibilidade de algum desconto via IPTU da Prefeitura de forma a incentivar, porque eu acho que se não tiver incentivo, mesmo a Corsan fazendo a obra tem essa resistência. Então, eu vejo que essa campanha de conscientização dá importância da qualidade de vida, associar para as pessoas via campanhas a melhoria da qualidade de vida em termos de saúde pública, alertar para as principais doenças de veiculação hídrica por esgoto. Eu acho que essa campanha seria talvez uma parceria entre a Corsan e a Prefeitura ou a própria Prefeitura, porque para a Prefeitura isso é interessante. Esgoto de tratado reduz procura-propostas de saúde, que os custos estão nas costas da Prefeitura. As prefeituras hoje têm o maior interesse em tirar o esgoto local da rede pluvial, porque, na verdade, o esgoto local destrói a rede pluvial. O cano que foi feito para o esgoto pluvial, ele não é para receber aquele tipo de componentes que tem o esgoto local, ele corrói o cano. Então, o cano de esgoto local, ele recebe um tratamento posterior ao cano do esgoto pluvial para que possa receber esse esgoto mais agressivo. Então, é total interesse dos prefeitos, das prefeituras tirarem esse esgoto local das redes pluviais. E eu acho que agora a Metro Sul já começou com uma campanha porta a porta incentivando a ligação domiciliar e essa campanha vai estar junto com as prefeituras, com os assistentes sociais das prefeituras, com os assistentes sociais da Corsan, com o pessoal da Metro Sul, visando conseguir o maior número de ligações domiciliares possíveis para que a gente possa minimizar cada vez mais e o mais rápido possível a questão do esgoto nos arroios, nos rios, para que a gente possa, quanto antes começar a despoluição, antes a gente vai ter a recuperação dos mananciais, dos arroios e dos rios. Com certeza. O sistema combinado, para mim, é um problema sério, porque não tem muito sentido a gente juntar, quando a gente fala em sistema combinado, para o pessoal que está assistindo, usar a mesma rede de canalização para esgoto pluvial e esgoto doméstico. Vamos pensar em termos de custos de construção, por exemplo, de uma estação de tratamento de esgotos. Se eu trato só o esgoto da cidade, eu dimensiono essa estação de tratamento e todos os seus equipamentos, todas as suas etapas, para aquele volume. Se eu for fazer esse projeto e vou receber também o esgoto pluvial, o volume é maior. Então, eu tenho mais gastos na hora de construir ou de adquirir equipamentos de tratamento para a minha ETI e tem um outro problema, o sistema pluvial ele é aberto pelas bocas de lobo, porque se ele não for aberto ele não consegue captar água das ruas. Então, se eu tenho junto com o sistema pluvial, com a drenagem pluvial, eu tenho esgotamento, quando eu tenho aquelas famosas enxurradas que as bocas de lobo não dão conta, eu tenho retorno desse esgoto para as ruas. Então, a meu ver, esse sistema combinado ele é muito ultrapassado, eu sei que alguns países da Europa ainda usam, mas ele é absurdamente incoerente. E isso nos causa um prejuízo tremendo nas estações de tratamento, porque elas foram dimensionadas para o volume de esgoto cloacal. A gente sabe que muita gente liga o pluvial no cloacal, mas o problema é quando chegam muitos sólidos, vocês não têm noção das coisas que chegam nos interceptores na estação de tratamento. isso nos obriga a construir caixas de areia, grade de proteção para a separação do material. Se vocês estivessem assim, até o dia que vocês quiserem fazer uma visita, depois de passar essa pandemia, a gente pode visitar as estações de tratamento, tanto a de esteio, quanto a de canoas, a de guaíba e a de alvorada, que é a que nos atende aqui em Viamão, para vocês verem a grade, a grade de chegada do esgoto, as coisas que chegam nessa grade. vocês não tem noção, a gente teve que fazer um gradeamento na estação elevatória, na estação de bombeamento, porque ela fica bem ao lado do arroio feijó, vocês não tem noção das coisas que chegam ali no gradeamento. eu já mandei consertar em 2020, que foi quando começou a operar o sistema, a gente já consertou três vezes a grade da elevatória, não da estação de tratamento, da estação de bombeamento a gente já consertou, porque quebrou, porque chegava coisa, chegava guarda-chuva, chegava sapato, vocês não tem noção das coisas que chegam ali, então assim, isso é muito ruim, esse esgoto misto, porque além de estourar o volume, a vazão que é prevista no projeto cloacal, ele destrói as estações tanto de bombeamento quanto de tratamento. Por outro lado, se tem só o esgoto cloacal, o grande problema é cabelo, que a gente bate bastante, com os alunos, a gente não tem essa percepção, é muito comum as pessoas pentearem o cabelo, fazerem a barba, jogar meu vaso sanitário, eu reforço o que o André falou, é bonito de ver um grandeamento na chegada quando tem aqueles bolos de, eu rio, eu falo sobre isso, mas é a realidade, né, e é uma forma de preservar os equipamentos, porque quando a gente pensa, que nem o André estava dizendo, no conserto das redes, não sei se são mecanizadas ou não, isso é dinheiro público, por algo que não deveria acontecer, essa manutenção é necessária, mas talvez não com essa frequência, então essa preservação de todos os equipamentos dentro da ETI passa também, com certeza, por essa separação realmente do sistema combinado, é uma forma de proteger toda a parte. Um conserto de uma grade dessas aí gira em torno de 80, está 100 mil, é muito caro, esses equipamentos são muito caros, né, e tem que estar, eles têm que estar sempre funcionando, porque imagina, se não tem isso, isso vai para a bomba, porque assim, o esgoto, 99,9% do esgoto é água, 0,1% são sólidos, era para ser, só que no momento que começa a chegar o pluvial com toda essa sujeira, a minha estação, não é a estação da Corsã, nenhuma estação no mundo, ela está dimensionada para receber sólido, ela está dimensionada para receber esgoto, que é predominantemente água, se no momento que ele começa a receber sólido, não tem equipamento que resista, vai sempre estar quebrado, vai estar sempre danificado, tanto os gradeamentos quanto as as bombas. Eu acho que o debate aqui, esse diálogo aqui, está fluindo, está gostoso demais da gente poder acompanhar, e ao mesmo tempo vai atiçando a gente em muitos aspectos, por exemplo, eu olho, eu me lembro do Rio dos Sinos, que há pouco tempo teve aquela mortandade de peixes lá, aquele caos e tal, mas ao mesmo tempo eu me lembro das nascentes dos sinos, daquelas cachoeiras, aquela maravilha que é isso, então, são aquelas coisas que acontecem pelo comportamento das pessoas que, da relação que a sociedade tem com seus mananciais de água, seus rios, seus arroios, e aqui na nossa cidade o arroz e feijó é a estampa disso, é de tudo isso, então, é muito importante a gente tratar o esgoto, de enfrentar esse tema, de tratá-lo bem. Isso me, André e Beatriz, me instiga duas perguntas, primeira do André, em termos de, a gente, há anos atrás, aconteceram, lá na época do PAC, aconteceram essas obras que passam aqui perto, por exemplo, do lado do Lago Tarumã, descem toda essa canalização que é o eixo aqui das águas belas, então, isso vai dar em alvorada por aqui. Eu gostaria, André, que tu falasse um pouco do que que tem feito de obras nesse sentido de canalizações já, nessas duas bacias, o que falta ainda, enfim, desse um panorama das pessoas que estão nos acompanhando saber o que já tem pronto, em termos de via mão, e a outra questão que é muito importante, por exemplo, a Corcorsan, eu sei que ela trabalha com tarifa social, que tem todo um projeto, é uma empresa pública reconhecida, amada pelo, acho que por, a maioria da população, por todo o serviço que a Corcorsan presta para a gente, então, é maravilhoso, mas quanto é, por exemplo, assim, as pessoas me perguntam e me estivam, mas quanto vai custar isso para mim? Qual é o preço que cada cidadão vai pagar para isso? O que que agrega nisso? A gente tem uma ideia disso, André? Sim, sim. Do custo dessa, pelo cidadão. Primeiro, o que que está feito em Viamão? O centro de Viamão ali, aquelas ruas em volta da igreja, a Bento, a parte da Bento Gonçalves, aquela parte do lago, Mendanha, aquilo ali, tudo já tem rede. Essa rede vai pelo lago e liga no interceptor Águas Belas que está ligado até essa estação de bombeamento que não está concluída. No momento que ligar essa estação, eu tenho como ligar toda aquela parte do centro de Viamão ali, aqui até atrás da igreja, ali em volta de Setembrina, a parte do Mendanha, aquela parte ali, toda ela já tem rede. Não é muito no centro, ainda tem muito que expandir e essa expansão vai ficar por conta da Metro Sul. Então, no momento que a gente tiver, vai dar aproximadamente 4.500 economias ligadas quando eu conseguir ligar essa estação de bombeamento lá em Alvorada. o quanto é o custo? O que vai custar isso? As pessoas dizem vai aumentar a minha conta d'água. Assim, não, a conta d'água não mexe, a conta d'água, a água, tu vai continuar pagando a água que tu consome. Vai aumentar a conta da Corsan, aí, ah, mas tu está jogando com palavras. Não, a conta da Corsan vai aumentar porque tu está passando a receber um serviço que tu não tinha. Ah, aumentou a minha conta? Não, a conta, não é que aumentou a conta, tu passou a pagar por um serviço de coleta de esgoto que não existia. Como é que vai ser o cálculo disso? Isso, o cidadão vai pagar aproximadamente, vai pagar 70% do consumo de água, não é 70% da conta. A conta, ela é composta pelo consumo mais a taxa básica. A taxa está fora disso. É sobre o consumo, sobre o que tu consomes de água, tu vai pagar 70%. Ah, é muito alto, está entre as mais baixas do Brasil. São Paulo é 100%, tem lugares que é 125% do consumo de água, a Corsan está cobrando 70%. Na prática, o que vai ser? Aproximadamente 50% da conta. Se a minha conta é 50 reais de água, eu vou passar a pagar aproximadamente 75 reais. vai dar 47%, 48%, 50% da conta que paga-se hoje de água. Mas não é 50%, é 70%, isso equivale a 70% do consumo de água, fora a taxa. O custo é mais ou menos aproximadamente esse. eu tenho uma pergunta para fazer. A gente sabe o grande custo que tem de todas essas obras, né? E eu fico me perguntando pelas várias coisas que a gente já tem visto por aí, né? Esses sistemas centralizados, você tem que levar por grandes distâncias e eventualmente pega o caso de Águas Claras em outros lugares com, digamos, um número muito menor da população e de economias e tudo mais, né? Não existe nenhum projeto que se tenha trabalhado essas questões de sistemas descentralizados para menores locais porque a gente pegar aqui, olhar, vem lá da Alvorada, nós vamos lá de Águas Claras fazer tubulação e levar tudo isso lá para a Alvorada, né? Por que não diminuir do mesmo jeito que existe hoje esses projetos de não fazerem grandes hidrelétricas, mas fazerem pequenas estações, né? Por que a gente não vê isso acontecer? Qual a dificuldade que isso teria? Aonde esbarra esses projetos de sistemas descentralizados ou sistemas menores, né? e até mesmo legislação para esses condomínios rurais e tudo mais terem seus próprios condomínios, terem seus próprios tratamentos, as wetlands e coisas similares? ótima pergunta quanto a isso hoje vamos usar Águas Claras Águas Claras vai ser um sistema individual para Águas Claras ela não vai ser ligada aqui justamente por isso porque teria que ter uma rede de uma extensão muito grande em sistemas onde as distâncias são muito grandes e são pequenas comunidades se constroem etes compactas então lá em Águas Claras vai ter uma ete compacta em Capão da Porteira provavelmente tem uma ete compacta hoje nós temos uma ete aqui no condomínio Buena Vista que é operada por nós que foi construída exclusivamente para o condomínio Buena Vista uma ete moderna automatizada e que funciona para o condomínio Buena Vista então mas assim hoje um dos principais custos que a Corsa tem é energia elétrica e essas etes automatizadas elas gastam muita energia então quanto menos etes eu puder ter e puder ter mais redes é mais econômico a operação desse esgoto além do que quanto mais ete eu tiver quanto mais estações de tratamento eu tiver mais pessoas envolvidas no tratamento e na manutenção dessas estações eu terei que ter então assim é muito mais fácil eu ter uma rede de Viamão Alvorada do que eu ter uma ete em Viamão e uma ete em Alvorada entendeu pela questão da energia que é muito cara a energia hoje ela é o maior custo energias e salário hoje folha de pagamento são os maiores custos que a Corsa tem hoje então a energia quanto menos eu puder despender em energia é mais negócio para nós além da manutenção e da operação de mais uma estação só para complementar é realmente as estações automatizadas tem esse problema né que esse gargalo que seria o consumo de energia e as estações operacionais operadas por funcionários tem esse outro esse outro problema que seria a mão de obra tu paga a hora trabalhada para os operadores de uma ete ela é a mesma se eles forem tratar em 10 metros cúbicos ou 100 mil metros cúbicos né a diferença estaria nos custos de construção dessa ete mas em termos de economia de mão de obra os custos de folha de pagamento como ele falou realmente porque uma estação o pessoal que trabalha na estação ele para eles tanto faz trabalhar tratar um volume maior ou menor de outros a diferença vai estar no tamanho mas quando tudo tem isso fragmentado realmente tem esse problema dos maiores custos eu só queria fazer um comentário com relação às PCHs é que é uma situação um pouco diferente assim ó por que que as PCHs estão surgindo com tanta força no país porque os nossos grandes recursos hídricos capazes de comportar aquelas mega centrais hidrelétricas eles já foram praticamente todos comprometidos a gente não tem mais rios suficientes com capacidade de construção e de operar com esse grande volume de água então a alternativa agora para sempre a rede de hidrelétricas seriam as que utilizam menores vazões então é uma situação um pouco diferente a gente já tem os grandes rios comprometidos então a nossa capacidade de construção de mega hidrelétricas já está um pouco limitada com relação a isso sem contar com o dano ecológico de uma grande hidrelétrica sem contar com isso eu levantei a mãozinha ali já são oito e seis mas está indo muito bem num ritmo bem tranquilo bem leve e normalmente a gente leva até as oito e meia né Pelé eu queria perguntar ao André essa questão que está agora na ordem do dia relacionada a privatização ou a venda das ações da Corsan que vai deixar de ser uma empresa pública vai passar a ser uma empresa não sei como é que se chama economia mista com maioria das ações na iniciativa privada acho que é isso né se isso vai ter alguma implicação algum algum vai vai resultar em alguma alteração de planejamento desses investimentos não só em Viamão como também nos demais municípios aonde a PPP são nove municípios né André tu falou no início aonde a PPP foi desenhada arquitetada isso é uma pergunta e a outra para a professora Beatriz voltando às zonas rurais porque Viamão tem uma área rural muito grande são quase mil e quinhentos quilômetros quadrados e esse eixo por exemplo que vai do pedágio assentamento águas claras até Capão da Porteira eu imagino que tenham ali de trinta a quarenta mil pessoas em algumas épocas do ano né nós temos além do que ali e mais outras regiões indo para Itapuã pela costão do Oveiro é assim que chama né Serginho Trata da Pimenta por dentro ali mas milhares de sítios né de pequenos sítios que vão se juntando lá no Cantagalo depois chega no Itapuã onde tem uma comunidade com sei lá algo em torno de oito a dez mil habitantes né pensando bem Itapuã e Águas Claras poderiam ser municípios até né pela estrutura que tem pela população são maiores do que trezentos municípios do Rio Grande do Sul que tem menos de cinco mil habitantes bom nesses casos Beatriz aqueles sistemas alternativos que o que o Pelé falou o Pelegrini falou e o André pode comentar também já que existe um espaçamento entre as moradias existe uma disponibilidade de área né de terreno esses sistemas de tratamento esses wetlands ou então esse sistema de tratamento por raízes né dez segundinhos para contar lá quando estava na extensão rural em Silveira Martins nós conhecemos uma tese de uma dissertação de mestrado de um aluno da UFSM que desenvolveu um sistema de raízes que parece um túmulo assim né de tijolo né parece um túmulo porque tem mais ou menos dois por um de largura e um metro de altura revestido e com camadas de areia e brita areia e brita com canos aonde o esgoto era despejado e em cima plantas que transformavam absorviam aquela matéria orgânica depositada ali que passava pelo processo de decomposição e transformavam então aquilo em biomassa né que depois era cortado bom em resumo o líquido que saia ali a gente mandava analisar na universidade e tinha uma qualidade muito boa em termos de demanda biológica de oxigênio e outros parâmetros aí relacionados à qualidade da água né e era muito barato muito barato e eu fico imaginando assim como o poder público poderia incentivar isso né fornecendo por exemplo serviço de máquina para fazer o buraco uma retroescavadeira vai ali em cinco minutos fazer esse buraco ou até mesmo alguns materiais ou assistência técnica orientação pela EMATER pela secretaria municipal de meio ambiente da agricultura coisas desse tipo então gostaria que a Beatriz comentasse isso e também o André a primeira questão fiquem à vontade não sei quem quer falar primeiro tá fechado Beatriz pode falar primeiro Beatriz depois eu falo é realmente o problema da ação no rural é os custos para se implantar uma rede de coleta porque é muitas muitas metrases de tubulação com as propriedades muito afastadas então realmente a gente sabe que os custos não é associado a isso que realmente a coleta e tratamento de esgotos na área rural é infinitamente menor que nas áreas urbanas mas é possível viável e muito barato realmente se fazer esse tratamento nas propriedades quando predominam moradores a coisa é mais simples quando são sítios de lazer ela é um pouco mais complexa mesmo quando se pensa só no sistema de fossa-filtro-sumidouro porque se é um sítio de lazer que ele não é frequentemente utilizado ele passa três quatro meses sem ser utilizado toda essa biota presente na fossa esses micro-organismos que o André comentou eles morrem micro-organismos sem comida ele não trabalha então quando tu chega pra passar 15 dias no sítio a tua fossa não está operacionada não tem micro-organismos ali tratando isso tem um tempinho né já quando são predominam moradores na área rural isso é muito mais fácil porque tu tem alimentação constante de matéria orgânica e nutrientes pra esses micro-organismos poderem tratar o meu efluente o meu esgoto então o ideal quando tem um sistema sítios onde tem moradores e tem são sítios só de de turismo de de sazonal ocupado sazonalmente o ideal é que se faça conjuntos de tratamento pega três quatro vizinhos um é morador o outro não é e trata trata em conjunto constrói um eclose agora eu explico um pouquinho mais que trate que receba esgoto dessas três propriedades porque se num determinado momento um domicílio não está gerando esgoto tem os outros pra manter esse aporte de biomassa de micro-organismos pra tratar essa força no sistema individualizado os wetlands nada esse sistema wetlands são conhecidos por sistema de raízes banhados construídos eles têm várias várias nomenclaturas mas o que se firmou mesmo são wetlands nada mais são do que banhados artificiais porque é proibido se usar banhado pra tratar esgoto e eles imitam os processos de degradação da matéria orgânica dos contaminantes que acontece naturalmente nos banhados nas zonas de filtragem que estão banhados por que que ele imita? porque eles são construções simples baratas mas eles têm o controle de todas as variáveis pra mim atingir um grau de eficiência um grau de remoção muito alto eles são tanques que podem ser construídos de alvenaria eles podem ser construídos simplesmente escavados no solo impermeabilizados com uma geomembrana eu posso usar caixas caixas d'água como sistema como tanques de tratamento e a operação o funcionamento deles nada mais é do que eu tenho toda a minha carga de poluentes presente no esgoto atravessando essa zona de raízes e sendo absorvido esse material pelas plantas esses contaminantes os wetlands por trabalharem com plantas eles têm uma vantagem em cima dos outros processos biológicos que é a remoção de nitrogênio e fósforo porque nitrogênio e fósforo não é muito bem removido pelos micro-organismos não na mesma quantidade que matéria orgânica mas plantas elas precisam de nitrogênio e fósforo nos seus processos de crescimento então é isso que acontece dentro do wetlands eu tenho um sistema impermeabilizado onde eu não tenho infiltração no solo então não tenho contaminação do lençol freático e das águas subterrâneas e o meu esgoto é forçado a atravessar toda essa camada e ele vai sendo absorvido matéria orgânica nitrogênio e fósforo vai sendo absorvido pelas plantas pelo próprio processo de crescimento dela tanto que a manutenção desses wetlands é basicamente poda simplesmente se poda de tempos em tempos essas plantas porque é na fase do crescimento que as plantas mais vão retirar esses nutrientes do tratamento a eficiência de tratamento delas é mais alta na fase de crescimento quando elas mais vão remover esses nutrientes e tem uma outra uma outra grande vantagem com relação aos wetlands é que eles removem eles imobilizam eles removem de certa forma não somente os nutrientes necessários para as plantas eles removem metais pesados removem por absorção esse material é sugado eu não sou agrônoma mas ele também ele é absorvido nas raízes nas folhagens nos caules dependendo da planta ele pode ficar mais pode ficar mais retido nas raízes mais no caule mais nas folhas mas eu retiro desse meio influente que vai ser lançado depois esse esgoto que vai ser lançado eu retiro inclusive metais pesados por ser barato por ser de fácil construção eu acho que as prefeituras os órgãos ambientais das cidades poderiam dar esse aporte realmente para as áreas rurais porque uma forma de evitar a contaminação do solo tem a ver com saúde pública dessas populações melhorar a qualidade de água de abastecimento delas quando se é proveniente de poços proteger os córregos e as nascentes dessas regiões que formam essa passeia hidrográfica que depois a gente vai captar água para os grandes centros populacionais então o ideal seria fornecer esse aporte esse suporte porque como eu disse para vocês é um sistema construído ele imita o banhado mas ele é um sistema operacional então tem todo um cálculo de dimensionamento que leva em consideração o número de moradores cargo orgânico per capita frequência quantas pessoas moram como é que é no final de semana tem muita gente então ele é dimensionado ele é um sistema de tratamento ele é um equipamento ele tem a sua dimensão e dá para jogar com várias variáveis então depende várias variáveis é bonito depende muito das características local porque eu posso as variáveis que eu posso utilizar para atingir um grau de eficiência elevado seriam primeiro dimensionamento em função da vazão da carga orgânica eu posso trabalhar com tipos de macrófilos de plantas enraizadas diferentes eu posso trabalhar com camada suporte que é onde dá sustentação para o crescimento das raízes diferentes com maior ou menor granulometria eu controlo o tempo de detenção o tempo de tratamento dentro desse sistema pelo tamanho dele então eu consigo eu consigo no projeto se eu acho que ele precisa ficar três dias de tratamento ou 24 horas esse controle eu tenho pela construção e embora seja um sistema muito barato muito simples de construir ele precisa de um projeto então nesse sentido precisaria um aporte dos órgãos públicos junto às comunidades rurais através de associações de moradores de paróquias pegar as características dessas populações desses domicílios e fazer esses projetos e prestar uma assessoria na hora da construção e da manutenção repito a manutenção nada mais é do que uma poda sazonal e periódica dessas plantas e substituição de alguma muda só para finalizar para não parecer que é um sistema muito artesanal ele é muito pouco usado no Brasil ainda mas vem crescendo desde a década de 80 ele vem crescendo bastante mas na Europa ele é muito utilizado inclusive para tratar influentes industriais nós temos um sistema para citar um exemplo nós temos um sistema de wetlands bem grande não sei dizer agora o mencionamento para vocês mas é bem grande seria um quarteirão são vários são tanques paralelos construídos na Josapar em Pelotas para tratar o efluente da produção de arroz a empresa tem toda uma estação de tratamento de efluentes padrão e ela construiu esse sistema de wetlands como finalização como um polimento desse efluente justamente pelo problema de fósforo e nitrogênio que o esgoto o efluente da produção de beneficiamento de arroz ele tem muito fósforo e nitrogênio esse problema é similar aos nossos esgotos os nossos esgotos tem muito fósforo e nitrogênio então todo aquele fósforo e nitrogênio que tem tem uma remoção limite para esses processos por micro-organismos ele é compensado ele é somado a essa remoção pelas plantas porque fósforo e nitrogênio é tudo que a planta precisa para crescer então seria interessante não é caro realmente mas isso assim o pequeno produtor o produtor rural ele pode muitas vezes ouvir ver na internet e constrói mas em função de não ter os parâmetros de projeto ele pode construir pequeno e não tratar o suficiente porque o tempo de tratamento o tempo de detenção hidráulica é muito rápido então não consegue remover com a eficiência esperada ou pode supra-dimensionar construir um sistema muito grande onde a utilização normal produção normal de esgoto das águas domésticas não é suficiente para manter esse sistema sempre alagado e vai levar à morte das plantas que iriam tratar é um sistema seguro tá antes que o pessoal diga vou ter um alagamento ele não gera dores e ele não tem problema com vetores de controlação a insetos porque nos parâmetros de dimensionamento quando a gente faz projeto em função da vazão a lâmina d'água é sempre fica abaixo da camada de brita então eu não tenho lâmina d'água não tenho proliferação de insetos e nem de maus odores porque é um sistema aeróbico é um sistema aeróbico porque as plantas plantas levam oxigênio para dentro é tanta vantagem né Beatriz além de todas essas que tu citou a outra é que serve como um instrumento de educação ambiental né porque tu vê ali todo o ciclo né da natureza sendo cumprido né enfim o André né ficou com com a pergunta André só para complementar as pessoas serão obrigadas elas vão ter um prazo por exemplo quem tem o famoso Poço Negro Fossa Séptica né ele na época não existia oferta de serviços 10 anos atrás 15, 20, 30 anos atrás e fizeram o tal de Poço Negro Fossa Séptica né essas pessoas elas podem querer não ligar na rede de esgoto sanitário ou vai ser dado um prazo como é que vai funcionar isso e tu disse que a cobrança vai ser uma percentagem do consumo de água eu não sei bem mas existe uma camada da população né Serginho que paga a tarifa social e ali é só uma tarifa básica não vai o consumo né André não sei como é que é isso me explica um pouquinho como é que fica para esse público sim o que paga a tarifa social é considerado 10 metros de consumo 10 metros cúbicos de consumo mês então ele vai pagar em cima da tarifa social né então assim é tu me perguntou se ele se o pessoal vai ser obrigado ou não não ninguém é obrigado a gente não tem poder de polícia só que ele vai passar a pagar pela disponibilidade então quem paga pela disponibilidade né ele vai pagar duas vezes mais do que se ele pagasse a taxa de esgoto a a conta do esgoto então ele o consumo dele lá é é 10 metros vamos lá 20 metros cúbicos ele vai pagar se ele estiver ligado ele vai pagar 70% desses 20 metros cúbicos se ele não se ele não estiver ligado ele vai pagar duas vezes isso pela disponibilidade a disponibilidade vai ser praticamente o dobro do que se ele estivesse ligado então assim a gente não pode obrigar o que o que pode sim é os prefeitos as prefeituras as secretarias de meio ambiente ou denunciarem por crime ambiental isso é possível uma vez que a rede está passando na frente da casa e o cara opta em não se ligar ele pode ser acusado por crime ambiental né e isso em Porto Alegre acontece direto né e nós aqui na Corsã ainda não acontece porque está muito recente isso as pessoas que foram notificadas a fazer a ligação elas ainda muitas ainda estão dentro do prazo né que é dado se não me engano são 120 dias para fazer a vistoria e fazer a ligação então assim a pessoa não é obrigada mas a pessoa vai pagar mais caro se não se ligar não sei se eu te respondi sim André e aí ficou aquela questão da privatização dessa se isso vai afetar os investimentos ou não a tarifa essas coisas assim vamos falar sobre a privatização quanto a PPP a BPP é um contrato assinado com a Corsã independente quem for o controlador acionista da Corsã a PPP vai seguir pelos 35 anos pelo qual ela foi assinada né então não vai mudar nada é o que o governador uma semana atrás anunciou que privatizaria parece que a ideia inicial era abrir o capital para 49% e posterior a isso foi definido 70% né a Corsã deixaria de ser controlada prioritariamente pelo Estado né que hoje detém 99,99% das ações o Estado passaria a ter somente 30% mas seria o maior acionista individual as outras ninguém poderia ter mais do que 30% e aí o restante 70% seriam divididos entre acionistas né pra nós eu acho que isso ainda vai ter uma longa estrada aí pra percorrer eu não acho que isso seja definitivo que esteja batido o martelo eu acho que isso ainda tem muita discussão tem uma longa um longo caminho a ser percorrido mas pra nós funcionários assim nós temos que ser profissionais agora se perguntar eu acho que pros 5.700 funcionários não não agrada a ideia de privatização obviamente mas a gente não pode deixar a peteca cair nós temos que trabalhar né tá todo mundo sendo pago a gente tem que trabalhar a gente é funcionário e não pode imagina se todo mundo decidir ó vamos parar eu acho que nós temos que trabalhar e até pra mostrar porque se vai pra um plebiscito eu tenho que ter a opinião pública a meu favor eu funcionário eu Corsã vamos dizer assim então nós não podemos parar de trabalhar nós temos que continuar trabalhando a gente tem que ser profissional nessa hora isso é uma opinião minha eu eu vou tocar o barco vou continuar trabalhando óbvio se tu me perguntar ah tu gostou da ideia não eu prefiro a Corsã como é agora né mas eu acho que a gente tem que tocar o barco a gente não pode deixar a peteca cair e tem que seguir trabalhando e eu acho que as questões de contratos a questão de tarifa tarifa ela é ela é regida pela GERGS e pela GESAM então não é a Corsã que define a tarifa a tarifa é estabelecida pelas reguladoras né então eu acho que isso não vai haver modificação num primeiro momento né mas assim pra te falar mais concreto a gente não tem a informação a gente não sabe o que que vai acontecer como é que vai acontecer é tudo muito novo faz uma semana do anúncio então a gente tá meio que tá todo mundo tá muito nebuloso a história ainda a gente não sabe como é como é que vai ser o que que vai ser quem serão né isso é uma coisa que tá muito dúbia ainda pra gente eu tenho uma pergunta sobre a PPP que seria a gente vê muitas situações de obras onde ocorre quebra de contrato porém problemas da empresa que assume a minha preocupação é essa a partir do momento que a Corsã fez o treinamento e se retirou da parte da operacional das ETS e a empresa assume se futuramente houver algum problema com a empresa e ela quebre o contrato para de prestar o serviço a Corsã tem condições de reassumir imediatamente a operação dessa ETS porque é um sistema que não tem como parar é impossível de parar sim tem pra tu teres uma ideia hoje na região metropolitana eu tinha funcionários da minha superintendência em torno de 70 funcionários exclusivamente no esgoto tá esses 70 funcionários nós vamos redistribuir nas regionais são 10 regionais no Rio Grande do Sul a Surmet e mais 9 nós vamos distribuir esse pessoal tem gente que mora no interior que é do interior e tem vontade de ir esses 70 outros a gente faz permuta uma pessoa que aí pra que aí pra hoje trabalha no esgoto em Gravataí ele quer ir pro interior uma pessoa do interior quer ir a gente vai jogar permutar a gente vai distribuir esse pessoal né entre operadores de esgoto de rede operadores de estação de tratamento parte administrativa do esgoto então esse pessoal vai ser todo ele redistribuído na Cursan claro que a a metrôsul pra sair ela não vai dizer ó sair amanhã eu tô não não tem como fazer isso né claro que se elas fizessem abandonasse de um dia pro outro abandonasse nós é óbvio que teríamos dificuldade pra realocar esse pessoal das estações de água porque quem trabalha hoje no esgoto vai passar pra água né uma mudança radical uma uma mudança ah hoje a metrôsul saiu te vira Cursan é óbvio que teria uma dificuldade pra realocar esse pessoal numa velocidade satisfatória mas com certeza teríamos os profissionais pra reassumir a questão do esgoto tanto em conhecimento quanto em número Fiorese e Pelegrini eu não sei a gente tá num bate-papo aqui muito importante né e vai suscitando vai provocando várias reflexões opiniões e tal mas nós estamos beirando as 8 e meia 8 e 30 né eu não sei se a gente não talvez não vá fechando aí um bloco de fechamento eu quero eu quero dizer o seguinte que eu tem um tema desses provoca outros temas né outros assuntos muitos eu tenho falado assim eu recebi um puxão de orelha agora através do recado de alguém que tá assistindo que a Corsan não é tão amada assim como eu pinto ela né por problema de água e principalmente falta de água e tal e tal mas eu eu reafirmo aqui meu respeito e a defesa da Corsan como uma empresa pública eu não quero eu não quero que a Corsan seja privatizada então essa é uma opinião de respeito a essa empresa pública o estado de Rio Grande do Sul até por isso que a gente tem tarifa social e assim por diante que as pessoas as pessoas depois que privatizaram empresas isso daquilo aí elas vão sentir mas aí já foi já passou aí não adianta chorar então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que funcionam e que andam bem sobre a questão o tema esse tema que nós estamos abordando da água e o tema ambiental ele sempre é uma responsabilidade que comporta o cidadão e o gestor público né então nós sempre vamos ter que tem coisas que são do cidadão aquele guarda-chuva ele não vai chegar lá nessa situação de tratamento se não for jogado por alguém então essas coisas o Rio do Sino não está poluído assim porque a nascente não são assim a natureza não é assim ele vem maravilhosa então é sempre muito importante que tenhamos campanhas efetivas de educação ambiental de compromisso com a natureza como parte dela isso que a gente vem falando todos os nossos painéis que tenha um programa com a coleta seletiva a coleta regular a coleta seletiva e uma efetiva fiscalização não é só os arroios que estão assim mas quem vai pelo caminho do meio está vendo aqueles portais da vergonha o caminho do meio aqui na frente do autódromo em tudo que é lugar em tudo que é via então eu acho que tem uma dívida com o meio ambiente que é do cidadão mas muito também do poder público de induzir essas coisas de tomar iniciativas e de fazer com que as pessoas passem a respeitar mais o nosso espaço então só queria fechar isso com muita gratidão a Beatriz Fabião que participou aqui muito com boas ideias luzes para além do que a gente enxerga no cotidiano porque ela estuda esses temas ela reflete sobre isso o André Borges nosso cidadão de Viamão aqui que está gerenciando essa regional aqui com essa responsabilidade com essa tarefa gigantesca aqui nossa gratidão então pela participação e conhecimento aqui para o trabalho que vocês fazem eu não sei se o André gostaria de dar uma palavra final uma finalização e a própria Beatriz quer me deixar algum recado depois a gente passa para o Fiorese fazer o fechamento aí da live eu gostaria só de agradecer o convite de me botar à disposição de vocês o Serginho tem o meu contato a hora que vocês precisarem conversar sobre outros assuntos da Corsã sobre a nova ETA que a gente vai iniciar a obra agora em seguida lá em Itapuã a captação subaquática do LAMI é o sistema que vai ser maravilhoso que vai nos deixar independente de Alvorada a Viamão vai produzir o que consome a hora que vocês precisarem de nós para conversar um pouquinho sobre a Corsã até ouvir algumas reclamações que a gente sabe que a gente tem problemas e não escondemos isso a gente está à disposição de vocês sempre o que vocês precisarem de nós é ligar a gente combina e a gente participa nas quintas-feiras a hora que vocês quiserem que precisarem de nós tá ótimo eu agradecer André a tua participação a Beatriz claro Beatriz tem as tuas considerações finais desculpe rapidamente eu só gostaria de reforçar aquilo que poucas pessoas que não interagem com essa área percebem é que os compartimentos ambientais se comunicam não existe poluição do solo que não vai contaminar a água não existe poluição atmosférica que não vai contaminar a água e o solo toda vez que chove a gente lava a poluição atmosférica e traz esses contaminantes para o solo e a água não tem qualidade de água sem tratamento de esgoto porque se hoje a gente paga uma taxa pelo tratamento pelo tratamento não pelo consumo pelo tratamento de água e acha cara à medida que a qualidade dessa água for piorando esse tratamento vai se intensificando e os custos se alteram é o que eu sempre digo tratar esgoto para tornar esgoto em água potável é possível é mas isso tem um custo então preservar o meio ambiente evitar a contaminação tratar esgoto apesar da incomodação que tem esburacar rua interferir trânsito a gente sabe disso mas é um bem público isso reverte em qualidade de vida em saúde pública e isso é muito importante e reforçar de novo toda a poluição ela sempre se ela se move pelos comportamentos ambientais não existe contaminação isolada e a água pelas suas características químicas transporta quase todos os tipos de contaminantes era isso muito obrigada pelo convite me coloque na minha disposição se precisar se tiver interesse obrigada sim ótimo Beatriz ótimo André muito obrigado pelas grandes contribuições pelos aportes de conhecimentos conhecimentos aplicados práticos relacionados a projetos e conhecimentos mais teóricos científicos acadêmicos que são coisas que se complementam então ficamos muito felizes com a participação de vocês bastante objetiva Serginho e Pelê pedimos desculpas por não ter feito uma divulgação maior que a gente também se atrapalhou um pouquinho mas a gente conduz a coisa com a maior das boas vontades mas somos nós mesmos então a gente às vezes peca um pouquinho pelo nosso amadorismo mas essa live vai ficar registrada ali nas páginas do Facebook que já foram comentadas no YouTube e muita gente muita gente acessa e quando o tema é interessante como esse de hoje foi muito interessante os acessos são muito grandes como já aconteceu na live que tu citou de resíduos sólidos que teve milhares de visualizações porque o pessoal se interessou muito mas esse tema da água a gente vai ter que voltar é justamente esse o objetivo desses painéis virtuais de fazer as conexões entre os temas e as pessoas se darem conta se darem conta se darem conta de que nós não vivemos numa ilha numa bolha como se diz hoje se usa muito o termo bolha mas do ponto de vista ambiental o ser humano é mais um que faz parte de uma rede de organismos como a Bia falou são compartimentos ambientais nós fazemos parte de um compartimento ambiental que é a biota os seres vivos mas tem a água tem o ar tem o solo tem os sedimentos e por falar em sedimentos eu acho que um dos temas que nós temos que tratar Beatriz já estou fazendo um convite e também trazer aqui o professor Danilo e a equipe dele lá da Universidade Federal de Santa Maria é a questão da contaminação por substâncias tóxicas metais pesados como você falou agrotóxicos resíduos de medicamentos e outros que estão se acumulando nos sedimentos de rios barragens açudes é muito preocupante tem um trabalho que foi feito há dois anos atrás que mostrou que um em cada quatro municípios do Rio Grande do Sul tem a presença de quase todas as 27 moléculas analisadas de agrotóxicos e só 27 tem mais de mil só 27 foram analisadas então são temas muito importantes mas ficou aqui uma série de questões importantes para a gente encaminhar a gente quer dar um encaminhamento para várias questões e de fato parabéns pelas exposições de vocês André Beatriz muito obrigado pelo prestígio de todos aos nossos convidados que estão aqui na sala o pessoal que está assistindo nas redes sociais obrigado uma ótima quinta-feira se cuidem a vacinação espero que esteja chegando para a maioria da população né vamos ter um pouquinho mais de paciência um pouquinho mais de calma de empatia de cuidado de prudência né e viva a Corsã né Serginho eu também sou um fã da Corsã eu morei muitos anos no municípiozinho de 2.500 habitantes se não fosse uma Corsã pública os investimentos que foram feitos lá de rede de água para todo o interior do município as comunidades rurais lá tem água da Corsã né todas e uma barragem que foi ampliada agora uns quatro anos atrás três anos atrás será que outros fariam não sei creio que não talvez o custo a relação custo-benefício não fosse viável e não se pagasse nunca então fica essa preocupação realmente eu acho que ainda podemos debater muito esse assunto né da privatização ou outro termo que queira usar né da venda de parte do capital da Corsã valeu gente foi uma satisfação mais uma vez estar com vocês valeu boa noite a todos valeu não a privatização dos bens essenciais é isso aí verdade serviços essenciais né Felipe muito obrigado mais uma vez pela grande retaguarda obrigado Beatriz obrigado tchau pessoal boa noite obrigado André obrigado gente obrigado um abraço abraço ô Felipe valeu Felipe sempre abraço me atrasei um pouco mas deu certo maravilha boa noite boa noite goe até lá boa noite Tchau, tchau.